Senta aqui do meu lado e não vamos conversar, porque estás desanimado, com vontade de parar. Deus tem-me revelado que você está sofrendo, tua alma está gemendo, cansada de chorar. Não é preciso mais chorar, Deus te abraçará e tu cantarás aí no teu coração. Hoje Deus te tomará, em linguagem falarás e a vitória tu terás. Tu falaste pro Senhor, onde foi que eu errei? Pra que eu sofra tanto assim? Perguntaste ao Senhor, por que tem que ser assim? Senhor tenha dó de mim e atende o meu clamor. Não precisa mais chorar, Deus te abraçará e tu cantarás aí no teu coração. Hoje Deus te tomará, em linguagem falarás e a vitória tu terás. Irmão, fica na comunhão, hoje é tua exaltação. O Senhor vai te desprender, basta crer na pedelação. Não se aflija, meu irmão, pois os anjos descerá e a vitória te darás nas palmas de suas mãos. Não precisa mais chorar, Deus te abraçará e tu cantarás aí no teu coração. Hoje Deus te tomará, em linguagens falarás. E a vitória, tu terás. E a vitória, tu terás. Pra dizer que nada foi em vão, desde o doce até o amargo fé. Se a alegria se afastou de ti e levou o teu prazer de viver. Tens angústia em teu coração, hoje sofres, mas dirás vencer. Eu vou clamar, vou conversar com Deus. Sei que Ele me ouvirá, vou falar do sofrimento teu. E lá do céu, o Pai responderá. Filho, tudo que é teu, vou trazer nas tuas mãos e tu te alegrarás. Um coração não se pode ler, sentimentos não quer demonstrar. Mesmo um amigo não vai te entender. De outra forma, pode interpretar. Com tristeza, você se trancou, preferindo a tudo se calar. E por isso, Deus nos trouxe aqui. E se tu creres, esta visita vai te levantar. Eu vou clamar, vou conversar com Deus. Sei que Ele me ouvirá, vou falar dos sofrimentos teu. E lá do céu, o Pai responderá. Filho, tudo que é teu, vou trazer nas tuas mãos e tu te alegrarás. Mesmo que os anos passem, e até mesmo que a distância nos separe, ficarão dentro de mim. Os momentos que felizes nós passamos. Quantas lutas enfrentamos, a inveja e o que levantou, enfim. Com o mestre, aprendemos ser valentes. Vindo às guerras, de repente, jamais vamos recuar. Pois singiu-nos de uma força onipotente. Neste Deus onisciente, certamente, nós iremos triunfar. Posso dizer, ninguém é mais feliz que nós. Foi um prazer tocar, ouvindo a tua voz. Quem cantar, como nos cantamos, vai sentir o que sentimos. E por isso estamos juntos, mesmo estando em outro lugar. Sei que a saudade um dia vai me visitar. Pois a ilusão do mundo vir pra derrubar. Perseguido ou desprezado, lembrarei do teu lado. Descobri um dom divino, ato de cantar. Seja humilde, nunca troque esta riqueza. Não te esqueça, não te esqueça que a beleza verdadeira é o interior. Muito embora, muitos não te compreendam. O que Deus plantou em nós, o mundo não pode entender. Mesmo entrando em qualquer outra cidade, levaremos a irmandade, o que Deus nos ensinou. Aumentando esta corrente excelente, mostrando a felicidade de cantar pra quem ainda não cantou. Jesus está sentindo muito a sua falta. Naquele banco que vazio na igreja está. Jesus no mundo vai descer com grande glória. E na igreja você não estava lá. Aquele banco permanece te esperando. Todos os irmãos estão orando por você. Se arrependa e volte logo para a igreja. Cristo nas nuvens breve vai aparecer. Você esqueceu dos belos cantos que cantava, das fervorosas orações que duram. Você dizia, Jesus breve volta ao mundo. E para o mundo outra vez você voltou. 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 E para o mundo outra vez você voltou.